De volta com o nosso Você Bonita, vai se preparando daqui a pouquinho um treino imperdível com Luana Fienes ao vivo junto com a gente, ela toda lindona. Mas antes a gente tem uma dica do nosso momento coronavírus muito legal, dela que é médica, especialista em medicina estética, da Fernanda Michele. Olha que bacana que ela ensina como é que a gente hidrata mãos e pés nesse momento. Na tela. Olá, a minha dica de hoje vai para aquelas pessoas que têm as mãos e os pés muito ressecados. Inclusive algumas pessoas relatam que a parte do calcanhar acaba muitas vezes fazendo até umas rachaduras de tanto estar ressecado. Vocês vão misturar num frasquinho um pouco de vaselina com aquele óleo de bebê, aquele óleo incolor que nós usamos nas crianças. Façam uma misturinha e à noite, antes de dormir, apliquem diretamente sobre o pé, façam uma pequena massagem nas mãos também. E após aplicar, coloquem uma meia no pé e uma luva nas mãos. Pode passar a noite com o produto, no dia seguinte vai estar bem melhor a pele, mas eu oriento que os pacientes repitam todas as noites até que a pele esteja completamente hidratada. Depois que vocês fizerem, vocês me contam se gostaram do resultado. Sempre linda, sorridente. Um beijo, doutora. Obrigada. Sempre um prazer ouvir aí suas dicas. Te esperamos ao vivo, viu? Quando quiser.